O Mato fungando no cangote da notícia, olha onde a gente tá aqui ó, na Câmara, nessa segunda-feira, e a comissão tá ali ó, aguardando o secretário de obras, desde as 14 horas, olha aí, já são 14 horas e 25 minutos, o pessoal tá ali aguardando, acho que já estourou o prazo da tolerância, olha só, o povo tá aí já ó, tá aguardando e não compareceu ninguém aqui né, vai aí pra você ver. Boa tarde, hoje estamos aqui, guardando a presença do secretário, desse projeto de lei, que Jesus deu ao parecer, nesse período de lei, projeto de lei 2, 2021, por exemplo, tido, lei complementar 2.084, de 14 de dezembro de 2008. Passo do nosso deputado. Artigo 27. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias. Comissão permanente. Justiça e redação. B. Finanças e orçamento. C. Saúde, educação e acesso social. D. Obras, serviço público e meio ambiente. E. Ética e decoro para a metade. As comissões, artigo 28. As comissões permanentes, em razão da matéria e sua competência, cabem. 1. Discutir e votar projeto de lei que dispensar, lá fora do regimento interno, a competência do plenário, salvo, se houver recurso de um terço dos membros da Câmara, realizar audiência pública com entidades da sociedade civil, C. Convocar os secretários municipais para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, receber petições, reclamações, representações de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. O Fício 115, barro de 2022, Excelentíssimo Prefeito Aires, assunto encaminhamento de deliberações, mesado prefeito, apendendo a solicitação do presidente da Comissão de Justiça e Redação, sirva-me do presente para encaminhar a V. Exª, cópia do ofício anexo para ciência e providência. Primeiro, que seja consignado que não foi possível a oitiva do Sr. Secretário na data anteriormente anotada. Assim, com vista da instrução dos trabalhos em curso, fica redesignada, nos termos da lei orgânica e regimento interno da edilidade, a oitiva dos ora convocados do Secretário Municipal de Obras e Serviços e do Engenheiro da Municipalidade para o dia 11 de abril de 2022, às 14h, seja confirmado o comparecimento do mesmo no período de 24 horas antes da data designada, para prestar informações relacionadas ao Projeto de Lei Complementar 02, barra 2021, com vista ao esclarecimento dos valores instituídos de multas, procedimentos administrativos, avanços do texto proposto em relação à legislação anterior e medidas complementares e outros assuntos, nada mais para o momento. também aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Francisco Vitorio de Moraes, presidente. Presidente, quero pedir para o vereador Paulo esplanar resumidamente qual é o objetivo dessa audiência que hoje, com o secretário. Boa tarde a todos. Então, é com relação à discussão do Projeto da Lei Complementar 02 de 2021, que acrescenta os dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 2084, de 14 de dezembro de 2018, instituindo o valor das multas e estabelecendo medidas complementares previstas no artigo 39 da referida à lei. Foi solicitada ao senhor secretário e ao engenheiro de obras da nossa Prefeitura para que comparecesse hoje, às 14 horas, aqui nessa casa, para esclarecimentos sobre esse projeto de lei, que é bem vista que, muitas vezes, nosso prefeito falou que esse projeto estava estagnado aqui na casa. Então, a gente colocou em pauta para a discussão, só que, infelizmente, agora já se estão 14, 14 e meia, 14 e 32, e até agora a gente não se encontra em nossa, aqui na casa. E eu gostaria que a presidência, através do Roberto Valente Domínio da Lei Complementar City, que é o que voce que há? Eu gostaria de verificar se existe algum protocolo. O dia é doido. Protocolo de justificativa. O dia é doido. 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 O dia é doido.